Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem o mapa da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade mais cortante Que há de um grande amor ausente Dura feito diamante Corta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera um bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta Num semblante De mulher O passado de volta Num semblante De mulher E santana E santana O Wozniper E casa Deus E santana Amém.